Fala com a gente que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vai falar sobre o futuro do Blackpink. A gente tava estudando e trazendo esse vídeo pra vocês, gente, já tinha um tempinho porque a gente queria entender o que seria a vida do Blackpink e como seria a vida do Blackpink depois da YG. Foi uma novela, eu acho que nenhum contrato na história de grupos de K-pop foi tão inervante, deixou a gente tão ansioso quanto o que seria o contrato, renovação ou não, do Blackpink. Ao final de tudo ficamos sabendo que elas continuariam na empresa enquanto grupo, mas fora delas enquanto solista. Vamos explicar pra vocês o que aconteceu, como isso aconteceu, qual que é esse modelo novo de contrato do Blackpink e também analisar tudo que elas fizeram agora que a gente já sabe que elas estão fora da YG. Tem muita coisa, muita coisa. A gente tá vivendo uma nova era. E apesar de talvez a gente não tá vivendo o que a gente queria, que era realmente elas num palco, enquanto grupo e quarteto, a gente tá vivendo muita coisa boa também. Então a gente vai falar tudo pra vocês nesse vídeo. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. E se essas pessoas forem fãs do Blackpink, já manda pra ele, ó, vocês gostam do Blackpink? Se inscreve nesse canal, ajuda a gente a bater 300k, gente. Sim, não custa nada também vocês seguirem a gente lá nas nossas redes sociais, tá? A gente tem Instagrams pessoais, Instagram do canal. A gente fala muito de drama por lá, se vocês quiserem seguir, se vocês gostarem muito desse tema. Porque se vocês ficam só aqui, vocês perdem muita coisa. Como a Nath já falou, gente, chegou agosto do ano passado e a gente sabia de uma coisa. Sete anos haviam se passado desde o debut do Blackpink. Ou seja, a renovação de contrato já era uma realidade no universo Blackpink. E elas estariam naquele momento discutindo com a UID se elas iriam renovar o contrato ou não. A gente achou que fosse ser mais rápido, porque geralmente esses contratos, gente... Porque geralmente não. Sempre esses contratos começam a ser discutidos. Alguns meses, até um ano antes do contrato realmente ter ali o seu encerramento. Então, geralmente, pouco tempo depois do contrato ser encerrado, a gente já sabe se os grupos vão renovar ou não. Com o Blackpink não foi bem assim que aconteceu. A UID é lerda em tudo que faz, né? É lerda em tudo que faz. Até pra discutir contrato, a galera realmente é ruim de serviço. Eles foram se alongando por meses e os meses iam passando. Sai mês, entra mês e a gente não sabia o que ia acontecer. Sinceramente, gente, 90% do fandom, né? Tipo assim, todo mundo tava tipo assim... Na energia, 90%. Meu Deus, meninas, saiam da UID. Vocês são muito gigantescas. Essa empresa realmente não pode dar todo o aparato que vocês precisam. Porque eles não têm condições. A gente dá trabalhos de dois em dois anos. Vocês não fazem nada. Todo mundo sabe que a trajetória do Blackpink foi marcada por um descaso gigantesco da UID. E todo mundo queria ver como é que seria o Blackpink fora da empresa. Só que sempre tinha aquele 10% meio vagabundo também na gente. Que ficava assim... Será que vai ter outra empresa que vai saber mesmo lidar com o Blackpink como a UID faz? Porque assim, tudo bem. O comebacks eram a cada dois anos, mas era sempre um hit. Era sempre uma pedrada que bombava no mundo inteiro. Com MVs maravilhosos que tinham alergia à tela verde. E elas sempre voltavam pra redefinir o K-pop e redefinir a música. Então será que elas indo pra outra empresa, elas iriam manter essa essência Blackpink? É porque é muito difícil, né? Toda a essência Blackpink foi construída, obviamente, ao lado das meninas. Em conjunto com o time de produção da UID. Então era muito difícil a gente ver elas em outra empresa mantendo essa essência que levaram elas tão longe. Mesmo em meio a tantos problemas e descaso. Então a gente ficava pensando assim... Tá, qual que seriam as opções do Blackpink? E pra outra empresa de K-pop? Elas já são da Big Three. Não existem empresas maiores que a Big Three. Dentro da Coreia que vão conseguir dar pra elas, enquanto grupo, o mesmo aparato. Uma coisa é elas irem pra uma empresa que já tá focada na atuação se elas quiserem isso. Mas se elas quiserem realmente igual elas prometeram pra gente na turnê. Que o Blackpink continuasse enquanto sempre foi. Só que dessa vez mais forte ainda. O que que consegue ser maior que a UID hoje em dia? Talvez a hype, gente. Mas assim, não dá. Não existe esse caso. É tipo assim, não existe você ser um dia da JYP, um dia pra UID, um dia da SM, outro dia... Isso não existe, sabe? Elas já estavam no maior lugar que elas poderiam alcançar ali dentro da Coreia. Quando o assunto é empresa, assim, gente. Pasmo. Todas as empresas têm defeito. Mas a UID é uma empresa grande até. Eu acho que eles nem permitem que essas pessoas fiquem migrando de contratos, entendeu? Uma pessoa ir pra outra empresa. Agora, um grupo inteiro, isso nunca aconteceu. Eu não acho que o Blackpink ia quebrar tantas barreiras assim. Aí a gente pensa também em empresas grandes fora o quê? Tem empresas grandes, tão grandes quanto a UID, que talvez no quesito dinheiro e distribuição, eles poderiam dar o mesmo aparato pro Blackpink. Mas, ainda assim, será que teria o mesmo time da UID que entende tanto o mercado coreano quanto o mercado ocidental? Elas fazem promoções no mundo todo, elas estão recebendo músicas e colaborando com músicas que são muito a cara do GP mundial e coreano. A gente não imaginava que nenhuma empresa aqui do ocidente entenderia tanto o mercado coreano quanto a própria UID. Então, ficava aquele impasse. E no final, a gente se deu a resolução melhor possível. Elas, enquanto grupo, ou seja, o Blackpink, sim, renovou com a UID. O que isso quer dizer? Quer dizer que a UID vai continuar sendo responsável pela produção e distribuição de tudo que o Blackpink fizer. Então, quando a gente vai olhar a carreira solo do Blackpink, gente, todo grupo de K-pop quer ter carreira solo. Isso é um plano de expansão de carreira a todo idol que vem de uma empresa legal e que é sênior na indústria. Mas o Blackpink é definir o que é ter carreira solo, gente. É muito mais do que, ah, vou debutar solo aqui com uma música. Ah, eu vou fazer um drama aqui. É muito mais a fundo do que isso. Elas fizeram as carreiras solos serem pra além da música, pra além disso. Elas foram pra moda. Elas redefiniram o que é ser embaixador de moda no K-pop. Cada uma delas é embaixadora de várias marcas diferentes e elas redefiniram isso. Porque elas não são só a cara da empresa, elas fazem ali uns photoshoots e tal. Elas estão ali por trás de tudo da empresa. Tipo assim, disso é a cara da Dior. A Lisa elevou a Celine, que antes era considerada uma marca meio B. Uma misom B, né? É, uma misom B, hoje em dia ela é super relevante, ela é muito conceituada pelos jovens e muito por causa da influência da Lisa. Quando a gente vê também o que a Jenny fez pelas marcas que ela é embaixadora, gente, ela fez uma campanha nova agora pra Calvin Klein e aumentou os acessos e busca pra coisas da Calvin Klein quase 800% na internet. Ela colocou no mapa marcas como Gentle Monster. A gente tava lá em Hollywood, gente, a gente foi pra exposição do Gentle Garden, que era a marca ali de óculos da Jenny, gente, só por causa que a Jenny tava fazendo isso. A gente queria ver a pop-up house da Jenny. E isso é redefinido muito. Todo mundo que veio depois do Blackpink assumir esses papéis na moda, porque igual a Isadora falou, elas não são meras caras e embaixadoras das marcas que elas representam. Elas se tornaram forças por trás da marca. A disso é conhecida como a Dior Humana. Você tá entendendo? Tipo, elas já tomam decisões junto com os CEOs da empresa. Elas têm cargo de confiança na empresa. Tá entendendo? Tipo assim, eles, antes de lançar alguma linha e tal, eles ligam pras meninas, eles marcam reuniões pra elas terem ali o dizer delas. Você tá entendendo? Elas não são simplesmente empregadas da marca. Então, isso é muito importante. Então, quando a gente vai olhar, não só o sucesso no Charts, o sucesso do Blackpink, o sucesso da carreira solo, delas também expôs, todas elas já debutaram solo, todas elas tiveram números impressionantes. A gente tá vendo também outras aventuras que elas pavimentaram no K-pop. Da forma como elas fizeram, gente, ninguém tava fazendo antes. Como que a YG iria conseguir continuar o trabalho bem feito, sendo que eles nunca fizeram esse trabalho bem feito pra começo de conversa. Sempre foi, tipo assim, pouco das meninas, um pouco de sorte e nada da YG. Pra as meninas chegarem tão longe. Era sempre o time das meninas que tava ali por trás disso tudo, o time pessoal de cada uma delas e não a YG por si só. Era meio que o time pessoal de cada uma, lutando pelos direitos de cada uma e não a YG, sabe? E não a empresa. Então, as meninas devem ter olhado muito pros contratos, lido várias coisas, pegado vários conselhos de várias pessoas, principalmente conversado bastante com essa galera que trabalhava com elas, né, diretamente, o time delas, pra decidir qual que ia ser o melhor contrato. E realmente chegamos num babado que seria o melhor. Como a Nath disse, elas continuaram como um grupo, como o Blackpink, dentro da YG. Mas, em suas carreiras solos, todas elas não renovaram com a YG. Então, elas optaram por, de forma independente, gerenciar as suas carreiras solos, sozinhas mesmo, sem a empresa. E a gente sabe como é que a Big Three é. Muita rinha, problema, muito ego. Então, provavelmente, devem haver cláusulas contratuais pra elas não irem pra outras empresas pra gerenciarem carreiras solos. Empresas já consolidadas, que já trabalham com outros artistas e tudo mais. Então, elas tão montando suas próprias empresas, como a gente vai discutir agora no vídeo com vocês. Só que a gente acha isso até bom, porque, assim, tá, a gente sabe que isso provavelmente veio de uma cláusula que a YG impôs, pra elas não terem influência de outras empresas no trabalho delas também. Só que, assim, gente, agora a YG não vai ficar pegando mais uns 10, 20, 30, 40% que eles pegavam das meninas injustamente no trabalho solo delas. E também elas não vão ter influência de outras empresas que podem dizer o que elas vão ou não fazer. Ou, acho até melhor, deixa só a YG lidar com o Blackpink, com o produto que elas já têm no mercado, e elas mesmas lidarem com o que elas têm pra fazer. Porque a gente sabe que quando tem empresa grande, consolidada, vai ter problema, então a gente não quer elas trocando seis por meia dúzia. Então, a melhor coisa que aconteceu pra elas foi elas mesmas montarem suas próprias agências, e foi isso que aconteceu. Foi uma sucessão de agências sendo abertas, né? Primeiro foi a Jen, com a Oda Atelier, depois a gente teve a Lisa com a empresa Loud, depois a gente teve a nossa Personal Favor, da Blissul, sendo aberta pela Dissu, que a gente achou assim, gente, é tão simples, é tão fofo, é tão a Dissu. A Dissu não é aquela pessoa que vai fazer um brainstorm gigantesco pra fazer uma coisa bafônica. Deixa esse correto lá, né? A Dissu é prática. Eu achei muito doce. A Rose ainda não tem uma agência aberta, mas o que tá pipocando aí na grande, Medios e Siders falando que ela tá próxima de abrir a sua agência agora também, porque, velho, tem muita burocracia também, né? Às vezes ela tá focada mais, talvez, em produzir suas próprias músicas por agora num estúdio, do que ela focar nessa parte burocrática por agora. Eventualmente, ela deve anunciar a sua agência também, porque elas devem estar contratualmente obrigadas. Não porque elas não querem fazer, mas devem estar no contrato da YG, que elas mesmas, pra se gerenciar, têm que fazer suas próprias empresas e não assinar com outras. É, e quando a gente parar pra pensar, é até melhor assim, porque pode ter muito conflito de agenda entre empresas consolidadas e a YG na hora de, por exemplo, marcar um comeback do Blackpink. Elas estando gerenciando as próprias carreiras solos sem outras empresas influenciando, elas podem muito bem gerenciar a sua própria agenda pra fazer caber o comeback do Blackpink sem ter maiores problemas, como foi o caso da Naum, do Aipink, por exemplo, que por causa de conflito de agenda quando ela saiu da empresa, ela teve que se desligar do grupo porque não tava conseguindo fazer parte dos comebacks. O interessante é que a Naum foi pra YG, né? Então, assim, não é que qualquer empresa tava, tipo assim, impedindo ela de promover com a YG, que era a própria YG. Então, assim... É isso, é que assim, o que a Naum passou com a YG, que é o Blackpink, passava com o próprio Blackpink. Tipo, a própria YG impediu ela de promover. Dentro do grupo, dentro da YG. Esse é o cenário que a gente tava lidando, tá, gente? E assim, infelizmente, gente, insiders já falaram que a chance das meninas se reunirem como grupo esse ano é muito baixa. O ano, por incrível que pareça, só tem 12 meses. A gente já tá entrando no terceiro, ainda não tem nada muito pronto. Uma delas tá focando no seu álbum, outra delas tá focando na sua atuação. A outra tá focando na sua atuação e nas suas marcas. A outra tá focando em abrir ainda a sua empresa que nem começou. Então, tem muita coisa que tem pra ser feita. E compromissos que elas já assumiram pra fazer, o ano inteiro, praticamente, que fica meio difícil. A YG tá vindo toda hora pra grande mídia, tá? Inclusive, saiu um artigo do Neyver hoje com o Ian Henson falando assim... Com a YG a gente tem que tomar tudo ali com uma pitadinha de sal, a gente tem que tomar tudo com uma cautela, porque pode ser uma grande mentira. O que os insiders estão falando é que fica, tipo assim, muito difícil a gente casar todos esses projetos que as meninas já estão encaminhando. Já é certo, já foram confirmados na mídia, já foram confirmados por elas. E ainda casar com o comeback Blackpink. Mas assim, eu sei que é triste, eu sei que é triste. Mas, um, a gente já tá acostumado com essa demora. E dois, igual a Isadora falou, é melhor elas consolidarem agências. E depois não vão ser empecilhos pra elas promoverem com Blackpink. E deixar isso correr agora nesse ano, até elas se firmarem pra depois vir em comeback aí sempre todo ano. Do que ser essa patifaria, tipo, se a agista não tá pronta, aí tem o comeback, aí atrasa uma coisa, atrasa outra, tem que fazer o Blackpink corrido. Eu prefiro esperar pra vir um Blackpink sem correr. É, até porque elas precisam fazer essas empresas serem rentáveis, gente. Porque elas não tão só gerenciando a carreira ali. As empresas que foram criadas precisam ser economicamente viáveis pro mercado. Elas têm que ser rentáveis, elas têm que gerar lucro. Então elas têm que fazer, trabalhar, pra poder gerar lucro pra empresa, pra empresa poder financiar os projetos delas. Então esse é o foco das meninas agora. A Jenny foi a primeira a abrir a sua empresa, a Oda TLE. E assim que ela saiu da YG, a gente já viu a bichinha trabalhando como nunca antes na vida, gente. O meme Lazy Jane, a galera teve que botar pra morrer. É, assassinaram, né? A Jenny assassinou o Lazy Jane e mim. Exato, mostraram que o Lazy Jane não era por culpa da Jenny, era por conta da YG. Só pra vocês terem uma ideia, gente, no dia seguinte do desligamento da YG, ela já apareceu em programas de emissoras que a YG tinha treta, por isso que o Blackpink não ia. Ela foi no programa da Iriori. Ela tá participando agora de um programa de variedade da TVN, chamado Apartment 404, do Yuji Yasuki. Ou seja, assim, ela tá fazendo muitas coisas e ainda já falou que tá preparando o primeiro álbum solo da carreira dela. Ela chegou a dizer, inclusive, pra Iriori, que ela saiu da YG pra mais liberdade. Não é que ela, tipo assim, deu a entender. Ela falou. E também Apartment 404, bem legal, tá na Prime, tá, gente? Se vocês quiserem, não é público, não é Prime podia pagar a gente. Mas tá lá, se vocês quiserem assistir. Ou seja, é aquela coisa, né? Lazy Jane, no more. Inclusive, gente, outras coisas. Ela só tá fazendo várias campanhas publicitárias aí, igual a gente falou, fazendo várias coisas pra Calvin Klein, aumentando o revenue da empresa, ou seja, a renda. E solo bateu um bilhão de views no YouTube. A Jenny se tornando, assim, o quarto ato. Ou seja, na história do K-pop, até ele visse com mais de um bilhão de views. A gente só teve até agora o Psy, o Blackpink e o BTS com esse feito. Então as meninas estão com tudo e não estão prós. Seguindo a lista aí de quem abriu suas carreiras solos, vamos agora analisar um pouco do que a Lisa fez depois que ela abriu a Laude, né? No inicinho do ano, ela já começou o ano arrombando o pé na porta aí, fazendo aquele baile de galo gigantesco em Paris, onde ela foi, tipo assim, prestigiar o presidente da França e todos os seus fãs franceses cantando todas as suas músicas solos, que a gente não precisa nem falar, porque furaram a bolha. São as maiores músicas aí do Blackpink do Ocidente atualmente. É muito interessante. E ela foi também pra um evento da Bulgari, que a galera ficou muito feliz que ela foi, porque quem não sabe, ela também é embaixadora da Bulgari. E ela tinha várias coleções que ela tinha trabalhado com a Bulgari de relógios ao longo dos anos, só que por causa que a YG, que gerenciava a carreira dela solo, ela nunca conseguia estar nesses eventos, ela nunca conseguia atender esses eventos. Assim, ela sempre tinha alguma outra coisa que ninguém sabia o que era, que ela tinha que fazer. Porque a YG não deixava. Foi só ela sair da YG, gente, que é o primeiro evento da nova colaboração dela com a Bulgari de relógios que teve em Miami. Onde que ela tava? Em Miami! Ela foi, tava lá tirando fotinhas com o novo relógio da Bulgari. Ou seja, foi só ela sair da YG que ela pôde participar mais livremente de um projeto que ela queria ter participado antes. E é muito legal também que ela não tá sofocando em sua carreira musical, essas coisas, tipo, ela também vai debutar como atriz. A gente já falou aqui em vídeos anteriormente, ela vai estar na terceira temporada de The White Lotus, que é uma série da HBO, uma série que já está programada pra lançar em 2025. Então, assim, é muito legal que a gente vai ver a Lisa atuando, velho. A gente não sabe se ela vai atuar em inglês, provavelmente em inglês, mas ela vai ser uma tailandesa, então talvez ela deve falar tailandês também, a língua materna dela, então isso é muito legal. Então, assim, olha o tanto de coisa que as meninas já estão fazendo. Três meses depois que ela sair da YG, gente. Seguindo aqui a lista, agora a gente vai falar da CEO da Blissul. A disso também tá com tudo, não tá prosa. Ela já tem um filme aí que vai ser lançado junto de pessoas como Lin Minho. O filme é baseado no Webtoon Omnist and Reader, conta uma história épica aí de mangá e tudo mais. Mas eu não sei como é que é a história, mas ela vai fazer uma adolescente, uma jovem adulta. A galera ficou, Ai, minha Deus, mas a de Sul tem cara de ser 18 anos, a gente não tem culpa. A gente não faz as regras. A gata não envelhece, deixa ela. Deixa ela fazer os personagens dela de 17 anos, gente. E ela vai atuar com pessoas, tipo assim, Wang, eu sou com o Lin Minho. Tipo assim, vai unir todo mundo que todo mundo ama num projeto só. Vai ser bem legal, pelo visto. E ela tá já quebrando a internet também, porque agora tá rolando a Fashion Week. Ela foi lá, obviamente, o primeiro evento foi o da Dior. Ela tava lá pra representar como sendo, né, a Dior humana. Ela tava lá e ela quebrou a internet com o seu look. Ela tava, tipo assim, parecendo meio que uma vandinha, sabe? Com as trancinhas aqui do lado, um look preto. E bem, tipo, teenage girl, mas maravilhosa e bem chique mesmo. É, uma coisa meio, tipo assim, uma roupa preta com as tranças bem escandinavas, assim. Ficou, tipo, muito bonito de acompanhar o look dela, assim. Ela quebrou a internet, na minha opinião, é um dos looks mais lindos dela em história recente. Eu acho que ela tava muito babadeira. Ela ficou do lado de pessoas como a Rosalia. E o Mingyu, do Cervet, tava lá também representando a Dior. E eles tiveram uma troca e a galera perguntando. Gente, eles se conhecem? É óbvio que eles se conhecem. Todo mundo do K-pop da terceira geração, segundo geração se conhece. Tirem isso da cabeça, gente. Tirem essas coisas da cabeça. Mas, enfim, tivemos vários momentos da Dissuna na Fashion Week que foram quebrando a internet ao longo da semana. E também outra pessoa que quebrou a internet, que ainda não tem empresa. Mas seguindo na lista aí, a quarta pessoa a abrir uma empresa. Quando ela abrir, porque a gente já tá profetizando, vai ser a Rosie. E a Rosie também tava na Fashion Week representando a sua casa, Yves Saint Laurent, do lado de pessoas como a Kate Moss. E ela também quebrou a internet. Porque, tipo assim, agora a moda das embaixadoras e das pessoas que tão aí vendo os desfiles da Fashion Week é a transparência. A Moon Gaillon, a atriz de Beleza Verdadeira, quebrou a internet com um look transparente que ela foi no show da Prada. E aconteceu o mesmo com a Rose. Ela também escolheu a transparência pra representar a Yves Saint Laurent na Fashion Week. E todo mundo ficou embaixo pra casa, porque ela tava meio vampirona. Ela tava muito linda, com aquele cabelo, tipo assim, louro jogado, assim, partido no meio. E com aquela roupa preta, só que transparente e um oclão. Ela tava maravilhosa. E realmente tá um dos looks mais icônicos recentes da Rose. Eu acho também que as duas tiveram, tipo assim, momentos incríveis nessa semana. Tanto a de Sul quanto a Rose. E também a Rose deu um presente pra gente agora também. Ela lançou, tipo assim, um snippetzinho. Tá a música que ela tá trabalhando atualmente. Chamada Vampire Holly. É uma música bem cara da Rose mesmo, né? On the Ground. Essas coisas, assim, tipo, fofas e tal. Mais pop rock. Mais mellow. Então, assim, gente. Já tem muita coisa que as meninas tão pra fazer. E apesar da Wadi falar que elas voltam esse ano. Alguns insiders acham que elas tão com projetos demais. Porque, tipo assim, a de Sul já tem um filme pra fazer. A Liz já tem o White Lotus pra gravar. A gente tá trabalhando no Jenny Kim 1. A Rose no Rose in 1 também. Que são os álbuns que devem sair esse ano. Já tem aí que estabelecer mais coisas com marcas que elas já trabalham. Então, já tem coisas que elas devem fazer com as próprias empresas que elas representam. Já tem empresa que a Rose tem que montar também. Então, pra gente ensaiar um comeback novo. Gravar música. Eu acho que a gente tá olhando pra um comeback provavelmente no meio do ano que vem. Exatamente. Eu acho que todo o resto fica muito apertado. Mas mesmo se não ou se sim. A gente já tá feliz com o que elas tão fazendo esse ano. Já dá pra ver que elas estão produzindo. Que elas tão ativas na indústria. Dá pra ver que elas estão muito realizadas com o que elas estão fazendo. Elas estão realmente se consolidando quanto artistas independentes no mundo da música. No mundo da moda. E é muito legal ver isso acontecendo. Porque quando elas voltarem com o Blackpink, gente. Quão maior elas já não vão ser? Então, a gente tá muito animada pra ver qual que vai ser o futuro. Tanto das meninas individualmente em suas carreiras. Tanto do Blackpink. Estamos animadas. Queremos ver o que vai vir no futuro. O que você acha que vai vir? Você acha que vai ter comeback esse ano? Você acha que não vai ter? Comenta aqui. Vai seguir a gente nas redes sociais. E tudo sempre, gente. É isso. Um beijo. Anão!